Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Carlos J.C. Bem-vindo ao canal Eclipse e estamos de volta aí com mais um episódio aí, né? De viagem com inscritos e dessa vez um inscrito muito especial, né? Um inscrito aí que fundou a empresa pra gente aí, o Daiti. E aí, Daiti, beleza? Beleza, Carlos. E você, como tá? Tranquilo, meu brother. E tu? Também, graças a Deus. Ah, isso aí. Então é isso aí, galera. A gente vai sair aqui e durante a viagem a gente vai bater um papo legal aí com a nossa amiga Daiti. De muito tempo já, três aninhos já vai completar a empresa, né não, Daiti? Três aninhos agora, o mês que vem, Carlos. É, amiga. Bastante tempo, hein? Aham, liga o bichão aí, ó. Vamos sair aí. E a gente vai trocando ideia no meio do caminho. Tomara que corra tudo certinho, né? A Europa Multiplay sabe como é que é, né? É, tudo pode acontecer, né? Verdade. Então, ele tá com o Volvo IFH 750 cavalinhos e eu tô com o Volvo IFH 16 e eu não lembro quantos cavalinhos tá. Mas se eu não me engano é 520 que é o mínimo dele, né? Deixa eu sair da empresa aqui, que é um pouquinho complicado. Nossa, amiga, aí agora tá assim o volante, né? Nossa, eu tô apanhando aqui, viu, Carlos? Botar o teclado de novo é complicado, né, amiga? Depois que você acostuma, tá ruim mesmo, né? Verdade. Nossa amiga aí também é pai do Ian, em breve vocês vão ver aqui na série também, né? Que a gente quer fazer a série com todo mundo, principalmente com os inscritos do nosso canal, tá, pessoal? Não precisa ficar, ah, o carro só faz com os amigos, não é isso. Eu só tô dando prioridade pro pessoal que ia tá comigo um bom tempo, né? É o pessoal da empresa, né, Carlos? É, o pessoal da empresa. E que nem esses dias não tinha ninguém pra ir dar a empresa pra gravar, eu procurei os inscritos, né? Aí eu não achei ninguém do pessoal que tá inscrito lá no grupo. Vou manter aí a velocidade da pista pra poder começar numa boa, tranquila. Porque voo, o povo sabe, né? Se você esquece, você pisa, você vai embora. Vai, vai embora mesmo. Então, pessoal, há três anos atrás, mais ou menos, eu conheci o Daiti. Se eu não me engano, foi próximo a Kassel. Ele tava com uma carga. Caramba, eu não lembro pra onde era a carga. Mas a gente tava com a carga pro mesmo lugar e eu comecei a trocar ideia com ele. A gente conversou, eu tava de Daiti, a gente tava de Scania. Tá aí no cavalinho aí atrás. Cuidado aí. Então, eu tava de Scania e a gente parou. A gente trocou, trocou o Steam, tudo. E daí pra cá, galera, a gente começou. Toda vez que a gente ia andar, a gente comunicava um pouco através da Steam. E no mesmo dia a gente pegou e montou a empresa, né? Eu falei que tinha feito a empresa e tudo, mas que tava muita bagunça. E aí eu peguei e passei pra outra pessoa e... Aí ele falou, não, vou montar um então. Vou montar uma série legal. E assim nasceu a primeira TransBrasil, né? É, a primeira TransBrasil do Multiplayer. Isso. Aí depois que o pessoal fizeram a empresa igual, né? E aí teve aqueles problemas todos. Os caras com a mesma tag, a mesma pintura nossa bagunçando, fechando rua. Aquela zona de sempre, né? E aí a gente teve que mudar a Uniof Brasil. E de lá pra cá a gente vem mantendo a amizade, tá? Nossa empresa não é uma empresa grande. Negócio de muvuca, essas coisas. A gente tenta... A maioria do pessoal que tá aqui na empresa, a gente tenta manter uma amizade bacana. Não uma amizade só de jogos, né? Mas a gente tem contato, por celular, essas coisas. É, como eu tenho contato com o Ricardo também, que vocês já viram aí, né? Andando com ele, já teve episódio com ele. Falta fazer com o do Vale também, né? O Vale tá afastado porque tá jogando RPG. Mas é isso aí, meu amigo. O que você conta? Quais são as nossas novidades? Bebezinho já fez um aninho, hein? E aí, quantas novidades aí? Um aninho, semana passada, no sábado, com direito à comemoração e tudo aqui, hein? Foi muito bom, viu, cara? Muito legal, cara. Ah, que bom, né? Nessa época aí, é que as mães mais gostam do filho, né? Deixa eu passar pra cá que eu acho que você deu uma travada aqui. Ah, tá. É legal porque é uma coisa assim, bora de época, né, Carlos? O pessoal não sabe aí, mas não somos mais garotos, né? Isso. Verdade. Então, você tem um filho pequeno nessa aí, com uma idade assim, um pouco mais madura, né? Mas tá mais calmo, mais equilibrado com as coisas, né? E você curte de uma maneira bem diferente isso. Verdade, verdade. Mas é isso aí, cara. Deus abençoe, né? Que tenha muita saúde, principalmente saúde, né, cara? Porque o resto aí a gente conquista. Mas a saúde, não. Se não vier com saúde, aí carrega isso pro resto da vida, né, velho? É verdade. E você tava lembrando aí com a sua boa memória da carga, né, de três anos atrás. Isso aí eu não ia lembrar, mas tem uns pormenores, né? Que a gente encontrou numa viagem, aí trocou tudo. E depois a gente acabou não conseguindo mais se achar, né? Foi também. Ficamos um tempo aí, acho que uns quinze dias, vinte dias aí, procurando um ou outro e não achava. Eu fui fazer uma visita pro grupo do Jean lá. É, no RC, antigo RC ainda. Pra minha surpresa, quem que tava lá? Quem, 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 quem? O Chá Paulinho colorado? É, você tava lá, né? Aí, aí que a gente se encontrou de novo. E aí fizemos uma coisa certa, né? Falava, vamos montar, eu tenho um RC disponível, vamos fazer. Foi o que nós fizemos. Verdade, cara. E em três anos, cara, é muito tempo, cara. Parece que não, né, pro pessoal que tá assistindo aí. Não é muito tempo, mas é, cara. É, e nesses anos todos a gente vem acompanhando, né, a melhora que tá tendo o Multiplay, né, cara? Porque antigamente, pelo amor de Deus. É, melhorou bastante, né? É, uma coisa que quase que não dava pra jogar, né? Eu falo assim, no sentido do, tanto do servidor, né, que era Nossa Senhora. E no sentido dos Play, né, que os Play tem muita gente bagunçando ainda, mas tem muita gente se conscientizando, né? E o cachorro latindo. Se não latir cachorro no canal do Eclipse, não é o canal do Eclipse, cara. Então, é, e tem muita gente que tá se, como é, agora fugiu a palavra. Conscientizando, né, da simulação e muita gente tá fazendo um negócio bacana aí na Multiplay, né? É. Hoje é a minoria já, né, Carlos? Já não é mais a maioria, né? É, hoje não é tão a maioria, no caso. Hoje em dia o pessoal só não respeita mais o limite de velocidade, por enquanto, né, por exemplo. Mas eu acho que isso aí é... Tem como o pessoal botar um sistema, né, fazer um sistema de carteira. Um sistema de carteira pra pessoa, né? Porque se quando você passa num sinal aqui e ele te dá uma multa, Então, ele poderia tá marcando um ponto na carteira do cara, né? Poderia. E quando o cara formasse tantos pontos, né? Aí sim ele seria penalizado, né? Mas, sei lá, eu acho que ia ficar um pouquinho complicado, né? A nossa carga já é aqui? Exatamente, meu amigo. Mas sou rápida, né? Foi muito rápido demais. Mas é isso aí, é isso aí, pessoal. É... É uma satisfação aí, tá andando com o Daiti novamente aí, ó. É até um tempinho que a gente não anda, porque... É ocupado com o canal, essas coisas. A gente quase não tem um tempo que nem a gente tinha antes. Não é não, Daiti? Sim. Antes a gente andava direto. É que antes era só um jogo, né? A gente começou mais com o Hero Truck, né, Carlos? Depois é que tirou multijogos no nosso canal, né? Então, aí tem... Tem que agradar todo mundo, né? Ah, é verdade. Cara, tá uma carga difícil aqui, hein? Ah, você é profissa, rapaz. Pra você aí é fácil. É nada. Nunca fui bom de estacionamento, não. É o meu forte, não. Mas é isso aí, galera. Então, aí vocês estão conhecendo um dos fundadores aí da Uni of Brazil. Tá sempre aí nos companheiros com a gente quando dá, né? Esse sábado passado não teve comboio. Mas esse sábado aí eu acho que vai ter. E aí já tem mais gente chegando, que é o Simpatia, né? Que ele veio lá pelo canal Clandestino. Eu fiz até o episódio 8, acho que se não me engano, foi com simpatia. Show de bola. Cara, é gente fina pra caramba. Então, tem uma galera que tá vindo de lá, né? Pela indicação lá do Clandestino aqui pro nosso canal. Eu vou estacionar justamente onde você vai estacionar aí também, cara. No mesmo lugar? Ah, por isso você não fez a volta. Tem uma carga. Você tá vendo essa carga aí do lado também? Não, né? Sim, sim, sim. Por isso que eu falei pra você que ia estar meio ruim esse estacionamento aqui, por causa dessa carga aí. Mas já encaixou aqui. É complicado, velho. Como é que eu vou fazer aí? É, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ô carguinha, o lugar do estacionamento é que não tá top. É, uma outra coisa que tá bacana aí no Multiplay é que agora tem vários lugares pra você estacionar carga, velho. Não é só esse padrão, não. Igual do ATS, né? É, exatamente. Eu gostei demais. E a gente só escolhe os mais difíceis mesmo, né, cara? É, eu só gosto de estacionar com dificuldade, velho. E aí pra cada vez que... Se você estacionar só no fácil, no fácil, no fácil, você acaba se acostumando, entendeu, galera? Então, eu prefiro estacionar só no difícil, com habilidade. Vou esperar isso aí aí, pra gente poder manobrar aqui. Eu acho que dá pra manobrar aqui assim, ó. Porque aí a carga já vai ficar já. Será que vai pegar? Vai pegar? Vai pegar. Dá uma resinha aqui. Vai pegar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.